Terça-feira chegou, então quer dizer que temos notas de atualização aqui pra passar pra vocês e também alguns balanceamentos que chegarão ainda com balanceamento pendente de acordo com as notas mas isso a gente vai ter certeza amanhã e gostaria de bater papo com vocês sobre a importância do balanceamento dos personagens aqui em Sancti e Awakening Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen e bora! Então, pegando aqui as notas de atualização, vamos lá! Convocação por tempo limitado, teremos a exclamação de Atena, que eu já citei mais no vídeo de ontem, né? E também, eles não se juntaram a pool de invocações, beleza? Teremos o despertar da exclamação de Atena, que saiu nos vazamentos também, no meu vídeo de sábado Os vazamentos praticamente, né? Do Gabatron e do Cardi, acertaram praticamente tudo, né? Eles não erraram nada aqui Inspecção do Santuário, ótimo! O evento aí também que dá pra gente pegar boas recompensas Santuário Records, que é o registro do Santuário Então é o que libera as missões extras que a gente vai pegando as estrelinhas Bem legal também E é isso, referente a eventos Tem pouca quantidade Ainda não anunciado aqui, teremos também o... O ranking da temporada Isso aí é importante, que dá pra pegar bastante recompensa ali Hoje talvez vou fazer live, tá? De duas às quatro, igual ontem, né? Que eu fiz aí a live da Flordidio Divino Porém, hoje deve ser a live do Shuri Divino E do Ik Divino e do Lune, né? Vou ver se eu monto build com esses três personagens Pra fazer corte da live e testar eles também Que eles estão sendo muito utilizados lá Pelo menos o Lune no Metro da China, né? E vamos ver o Shura Sapori na Big Seguiramente se vai vingar ou não Mas é isso Quem não acompanha o canal de lives Link na descrição do canal de lives E lembrando que quem não puder participar da live A live fica salva, né? Lá no canal de lives também Pra quem gosta de ver aí vídeos de PVP Então, referente a eventos é isso Sem nossas perguntas, sem nossas respostas Que eles já esqueceram também tem muito tempo E aí chegou os balanceamentos de personagem E foi o balanceamento que chegou aí A uma, duas semanas atrás Servidor chinês E o que que chegou? Sangue Divino de Radamanx, né? O nosso Radin aqui, né? O Radha SD Também conhecido para os mais íntimos E cadê aqui o Radha SD? Radha SD Não sei onde tá o Radamanx aqui Tá aqui, ó Ele vai receber um buff nessa skill Vigilância Suprema O que que ele vai fazer? Aumenta o multiplicador de dano em 15% Não sei se é somente na última skill Que vai aumentar 15% Ou vai aumentar 15% em todas Ou se vai ser proporcional, né? Na primeira aumenta 3 Na segunda aumenta 6 9, 10, 12, 15 Isso aí a gente vai poder saber no level up Amanhã, né? Quando lançar Esse buff do Radha Pelo que eu vi no servidor chinês Não mudou nada A experiência de gameplay dele no jogo Porque a galera não motivou mais a usar ele Mas quem gosta de usar o Radha SD Ele agora vai causar mais dano também E seria isso Mas não Praticamente não fez nenhuma alteração No metagame do personagem O próximo que sofrerá aqui Um buff também é o Azmita Sofrerá aqui no tesouro do céu Bugul skill 2 dele O que que ele vai fazer? Depois que o dano for causado Os danos futuros sofridos pelo alvo principal Aumentarão em 30% Durante uma rodada E pode ser purificado Então ele vai aplicar aquele debuff do Seiya de Pegasus De aumento de dano causado ao inimigo E é ok A gente utiliza mais essa skill aqui Pra neutralizar o inimigo Do que pra eliminar o inimigo Não vejo Que seja uma coisa tão legal assim O bom que Para equipes que usam dano em área Tirando dano verdadeiro do Tanato Aquele alvo que você vai tentar neutralizar Vai sofrer mais dano Se ele for o alvo que você tá querendo correr atrás Pra eliminar ele Beleza Vai ser mais fácil eliminar Mas no geral Também não trouxe o Azmita pro meta E se isso aqui fosse Alguma coisa em área Nem que seja com um status reduzido Poderia ser melhor também Ele neutralizar os ataques passivos de um inimigo Ele controlar inimigos que gastam energia E ainda aumentar o dano causado nos inimigos 3RNG aí pra aplicação De debuff Poderia deixar o personagem hoje Mais agressivo no meta Mas a T-100 ela foi cautelosa Tanto no Em todos os seus balanceamentos aqui Beleza E por fim Chegou a última né Que é a T-X de sereia Cadê aqui a T-X de sereia Ela sofrerá a buff Nessa skill aqui O Coral da Morte O que que ela vai fazer Que já tem até vídeo no canal Inclusive né Se vocês quiserem ver Eu vou deixar aí nos cards Só no efeito adicional Quando lançado em Aliados Imediatamente recupera o HP Então quando você lançar isso daqui No Aliado Ela já vai O Aliado vai recuperar a PV Mesmo se for tipo uma Saori Que só usa habilidades de Suposto que deveria ser petrificado Mas obviamente você não vai fazer isso Na Saori Né A Saori embora Ela ache que ela não petrifica Mas em final juni por exemplo Porque embora ela vai ser curada Naquela vez Na próxima rodada Na hora que ela ativa a trepadeira Vai ser petrificada Beleza E mas é mais legal É nos inimigos Quando lançado É Quando lançado Sobre inimigos Vai ter uma chance de acerto De status de 50% Mais acerto que status De petrificar o alvo Por uma rodada Então em inimigos Ela vai petrificar o inimigo Sem Tipo assim Independente se ele usou Ataque ou habilidade de suporte Obviamente É melhor em personagens Com habilidade de suporte Mas também dá pra fazer O inimigo Tipo Tem alguns inimigos Que dá um bait Você coloca no hypnus Vai o inimigo Dá um ataque básico Com o hypnus Então É Pra evitar esses tipos De bait do inimigo Ela já tem essa garantia De petrificar Já no momento Que ela ativa a skill Aí depois O inimigo decide Se ele vai atacar E curar Ou usar habilidade de suporte E petrificar É legal O que tá faltando Aqui nela Que não foi anunciado É o buff Que ela vai ter Com o Poseidon Que ela aumenta O dano do Poseidon Ela já aplica O coral Do Poseidon também E que se ela Se o Poseidon falecer Ela que falece Se eu não me engano É uma vibe Meio Verônica Com o Tanatos O outro buff Que ela não recebeu Na sua skill 3 Não anunciado ali Não sei porque A Tencent Como fala Tencent não né A GT Não tá aplicando Esse buff Porque o Poseidon Nem é um personagem Tão OP assim Pra Fazer ele ficar Quebrado Por causa disso Se ela desse Duplo turno Pro Poseidon Automaticamente Aí sim O Poseidon Poderia ficar mais viável Mesmo assim Eu acho que não ficaria Meta Porque Você tá com uma Tex Né Em campo Então Né Mas enfim Mas acho que ele Poderia receber um duplo turno Com a Tex Em campo Mas é isso galera Esse aí foram os buffs E agora eu gostaria De comentar com vocês Pra ter um papo Sobre esses balanceamentos O balanceamento Eu acho que é muito Importante No game Eu vivo Martelando isso aqui Mas eu sei que o balanceamento Também Acredito que a Tex A gente não faz Pra não ter que investir Em personagens antigos E Tipo Personagens antigos Ah Eu já tenho aqui Por exemplo Pô meu Poseidon Tá 4, 4, 4, 5 Né Então Se vem um buff Aí no Poseidon É quase certo Que eu não vou Gastar livros azuis negros É uma forma de pensar Da empresa Mas acredito Se viesse um buff Aí pro Poseidon Quantos jogadores Servidores ainda Não investiram No Poseidon Quantos servidores Novos Não investiram No Poseidon Porque já sabe Que ele É um personagem Flopado Então Por isso Que eu Se eu Trabalhasse No planejamento Da T-Cent Eu iria sim Trabalhar com Balanceamento De todos os personagens Pra mim Todos os personagens Tem que ter Uma estratégia No mínimo Pontual Pra algum combo Por exemplo Que a gente pode citar Aqui Alguém com estratégia Pontual A própria Pandora Que hoje voltou Pro meta Graças ao Afrodite Divino Ela está conseguindo Calterar um pouco O Afrodite Divino Então Alguns personagens Eu acho que seria Muito interessante Eles darem Uma mexida Assim Só que Deveria ser Mais agressivo Todos esses Três buffs Que receberam Os personagens Foram Muito Sem impacto Então O Shura Causou um impacto Legal O Shura Sapuri Que eu estou dizendo Que ele Começou a aplicar Triplo turno Obviamente Foi sincronizado Com o lançamento Do Afrodite Divino Esse triplo turno Já era planejado Já que eles Devem ter Três personagens Já pronto Tipo assim Eles já devem ter Três personagens De agosto Setembro Pronto Saca Então na hora Que eles decidiram Fazer o Afrodite Eles falaram Vamos fazer aqui Um buff do Shura Para dar triplo turno Para a galera Com aplicação De sangramento E É um buff Que é muito legal Vamos Vamos falar a verdade É um buff Muito legal Do Shura E acredito Que poderia arriscar mais E trazer mais buffs Mais agressivos Não tão pontual Assim E Com maior frequência Também Que a frequência É muito baixa Poderia ser Um leque De Balanceamento Igual Eu jogava muito Summoners War Foi o primeiro Jogo mobile Desse estilo Que eu joguei Do Sanctuary Gacha E ele tinha tipo assim Balanceamento Cada três Quatro meses Só que tipo Tinha novecentos personagens O Sanctuary Deve ter mais de mil já E Era tipo Cem Personagens Duzentos personagens Que tinha Alterações Só que lá tinha nerf Aqui não tem nerf No Praticamente No Sanctuary Awakening Então Eu acho que Poderia ter mais Balanceamento Pra gente poder Investir mais Em alguns personagens Mais off meta No game Logicamente Que buffar Quem não tem CR Ou até que Acho que É coerente Porque afinal de contas Eles vão receber o CR ainda A menos que seja Um personagem muito novo Igual é o Hadamans E o Asmito Que são personagens Muito novos E devem receber Seu CR Só ano que vem Então é muito Caminhado E é um dos motivos Que eu acho Também que Eles não alteraram Tanto seu personagem Porque pra deixar Os monstros Vão deixar no CR Né Mas quem já teve CR Já quer o seu ar De revive No game E já tá flopado Igual é os 12 gold Aqui praticamente Né Só o Afrogit Que tá dando um ar Aí por causa De Asmi De Artemis E Sasha Né Mas os 12 gold Aí o campo Pela Bidigelo Mas os demais gold Cara Eles precisam muito De Despertar Um balanceamento Pra eles ficarem Mais viáveis Ficarem mais úteis Porque ninguém usa Se tem um personagem Que bate Menos de 1% Menos de 1% Não né Porque muitos Devem bater Menos de 1% Mas tipo Sei lá Um personagem Bateu menos de 0,5% De utilização No game É porque É um personagem Muito ruim E um balanceamento Poderia fazer Essa alteração Aí E eu sou super A favor Disso Eu sei que tem Essa estratégia Que se a gente Buffar Aqui O nosso Poseidon Se nós Buffarmos aqui O nosso Shura Clássico Muitos jogadores Já tem ele Bem investido E não vai mudar Muito o meta Principalmente o Shura Né Porque a gente Já ganha ele de graça Também aí no game Mas isso seria legal Para os jogadores Usarem mais o personagem Vai trazer o personagem Mais pro meta Incentivando que os jogadores Usem aquele personagem Todo personagem novo Incentiva a gente Gastar mais nosso tempo Em duelos galácticos Né Isso aí é bem legal Mesmo que não Gastamos financeiramente Mas teremos mais tempo Mas teremos mais tempo de jogo Isso é muito importante Para a empresa Ter tempo de jogo Dos jogadores Então quanto mais Bananciamento A gente testando Ah teve 10 buffs De uma vez só Quanto tempo Que eu vou demorar Para testar esses 10 buffs Para montar combos Com esses 10 buffs Saca De personagens diferentes Então aumenta muito O tempo de jogo E eu acho Né Eu acho na minha opinião Não sei se isso Está muito coerente Eu acho na minha opinião Mas na minha opinião Isso aí está errado No planejamento Da T-Saint Eu sei que O porquê que eles fazem isso Conforme eu falei para vocês Melhor eles vestirem Personagens novos Do que antigos Porém Também acredito Que é uma falha Eles não deixaram Personagens antigos Para trás E Não incentivar Que a gente jogue com eles E deixar eles bem Descartados Né Mas é isso Isso aí é o meu ponto de vista Referente ao balanceamento Mas aí Qual personagem Que vocês mais gostariam De ter balanceamento Comenta aí Top 3 personagens Que você gostaria muito Que fosse buffado E chegasse aí no meta Beleza E hoje Se eu falar um top 3 Que eu gostaria Que chegasse aí no meta É a Maiura Óbvio Sempre a nossa Rainha Maiura Ceia de Sagitário Que eu acho um personagem Muito estiloso Mas infelizmente Não vinga E o nosso Deus Cris Esse aí Seriam os 3 personagens Que eu adoraria Que sofrem esse balanceamento E gostaria de ver no meta Deixa no comentário Quais seriam os seus E a gente se vê então No próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí